Música Fecharam tantas portas, quando pediu ajuda, ouviu tantas palavras, que era em vão, ajudas, tentaram te impedir, para nós não seguir, você não desistir. Música Fecharam tantas portas, quando pediu ajuda, ouviu tantas palavras, que era em vão, ajudas, tentaram te impedir, para nós não seguir, você não desistir. Música